Vocês não são os verdadeiros heróis, eu sou o verdadeiro herói, eu sou o verdadeiro herói. Vocês não são os verdadeiros heróis, eu sou o verdadeiro herói. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou o verdadeiro herói. Eu sou o verdadeiro herói. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou o verdadeiro herói. 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 Você não é o verdadeiro fruto É você o meu verdadeiro fruto É eu o verdadeiro fruto Eu sou o verdadeiro fruto Viu, eu o verdadeiro fruto Viu, eu o verdadeiro fruto Não é isso mesmo Não te conhecês. Não é o mesmo. O mesmo. Sou a verdadeiridade de vocês. Eu sou a verdadeiridade de mim. Eu sou a verdadeiridade de mim. Você não é um pahalha. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro. Não se você é um herói verdadeiro. Eu sou o herói verdadeiro. Eu sou o herói verdadeiro. Você não é um herói verdadeiro. Eu sou o herói verdadeiro. Na verdade, não é um herói verdadeiro. Não não é um herói verdadeiro. Não é real herói verdadeiro. Não é um atento herói verdadeiro. Eu sou um herói, eu sou um herói. Eu sou um herói, eu sou um herói.